Bom, a reportagem da revista Veja publicou uma matéria com a esposa do vice-presidente da República, Michel Temer. Marcela Temer é, segundo o título, bela, recatada e do lar. Sobre este assunto, nós vamos conversar, então, com a suplente de vereadora Céfora Mota, do PRB de Porto Alegre, e a conselheira dos direitos da mulher da capital, Ariane Leitão. Perdão, vereadora Céfora Mota, não, mas... PSB. PSB, perdão. E também participa desta entrevista a jornalista Marissa Sampaio. Eu vou me sentar, mas... Vou chamar as duas de vereadoras, então. Sim. Chamarei as duas de vereadoras pelo protocolo. Nós agradecemos, por favor. Começo perguntando, vou meio que fazer um advogado do diabo aqui. Meninas, tem algum problema em ser bela, recatada e do lar? Não é uma escolha de cada mulher? Não tem nenhum problema. Mas, assim, nós mulheres, nós lutamos contra a rotularização da mulher. Então, eu não vejo problema. Eu acho que o feminismo é justamente isso. É a gente lutar por igualdade de direitos e lutar para a mulher ser independente, ser o que ela é. Inclusive, ser do lar. Eu tenho muitas amigas que escolheram não ir para o mercado de trabalho, não trabalhar, escolheram ficar com seus filhos. Eu, quando eu tive os meus dois primeiros filhos, eu fiquei por muito tempo cuidando da minha casa. E não é porque hoje eu tenho outras funções que eu não seja do lar. Recatada, eu te digo que eu não sou mesmo. E eu não sei o que é ser recatada ou não. Porque uma mulher casada, ela não pode usar uma saia mais curta, ela não pode gostar de um decote. Então, eu estou completamente fora dos padrões. E é dessa liberdade de ser quem eu sou e respeitada pelo que eu sou, que eu luto todos os dias. Para a mulher ser bela assim, se ela não gostar de ser vaidosa, ela não tem obrigação de ser vaidosa, ela não tem obrigação de ser magra, ela não tem obrigação de ser recatada. Ela tem o direito de ser livre, como todos os homens são. Então, essa é a nossa luta. E quando a gente se espantou com a manchete da revista Veja, a gente se espanta como é que as pessoas ainda querem criar um padrão de mulher perfeita, um padrão de mulher bem sucedida, entendeu? E não é toda mulher... A mulher não precisa ser recatada, ela não precisa ser do lar, ela não precisa ser casada, ela não precisa ter filhos. Isso é um direito de escolha nosso. Isso é uma condição que a gente não deve deixar que tire. E jamais contra as mulheres que estão aí cuidando dos seus lares, que também sofrem muito preconceito, né, Ariane? A gente vê hoje, porque a gente trabalha muito, então você falar, o que você faz? Não, eu não faço nada, eu cuido da minha casa, como se uma casa não tivesse muito trabalho para se fazer todos os dias. Não desse muito. E, infelizmente, ainda são muito desvalorizadas. A gente está vendo ali a foto, né, da reportagem da revista. Então, o problema... É uma bela moça. É a abordagem. Eu acredito que seja essa a principal questão, né, que nós identificamos aí, o movimento de mulheres, o movimento feminista. Mas eu acho que todas as mulheres, né, que se sentiram de alguma maneira, vamos dizer assim, atingidas, não se sentiram atingidas pela Marcela, né? Não. Nós nos sentimos atingidas pela maneira que a Veja veiculou esta matéria, né, como se aquele padrão de mulher fosse um padrão ideal. E, na verdade, as mulheres não têm que ter padrão, né? Na verdade, o que nós reivindicamos, a luta das mulheres, e nesse momento eu acho que é importante colocar isso, né, falar para todas as mulheres que estão nos ouvindo, né, Não é uma posição das mulheres, no movimento de mulheres, do movimento feminista. É uma posição das mulheres como um todo. Nós não queremos ser rotuladas, como disse aqui a vereadora Séfora. Nós queremos ser livres. Então, a maneira que a mídia apresenta os padrões, seja de beleza, seja de comportamento em relação às mulheres, isto é extremamente preocupante no Brasil hoje, isto leva a atitudes machistas que nós vemos depois na sociedade, porque a mídia também é machista, né? Nós vemos aí casos que nem nós vimos no programa do Ratinho, nem sei se eu posso dizer aqui, né? Mas a moça, ela foi espancada no ar. Então, assim, é um apelo à violência em relação às mulheres que é assustador. Portanto, se a gente deixa passar uma situação como essa, né, em relação à Marcela, ou seja, esse comportamento ideal, porque a matéria ainda refere que o Temer é um homem de sorte. Sim. Porque ele tem uma mulher arrecatada. A Marcela tem todo o direito, né, dela usar o vestido na altura que ela quiser, do joelho, abaixo do joelho, acima do joelho, se comportar como ela quiser. Como a Séfora também disse, né, cuidar da sua casa. Isso é uma coisa ótima. Quem não gosta de cuidar da sua casa, quem dera os homens pudessem cuidar mais das casas também, né? Mas, enfim, acho que esse é o elemento principal. Como hoje a mídia apresenta as matérias, como a mídia apresenta a mulher nos veículos de comunicação. E, geralmente, não é uma boa postura que a mídia brasileira tem em relação às mulheres. E acaba dando força para o machismo, porque na matéria apresenta a história de um romance ideal, de um amor lindo, de uma moça, 42 anos mais nova. 43. 43 anos mais nova que o seu parceiro. Aí eu te digo, e se eu me relacionasse com um rapaz tão mais novo? A sociedade não vê como algo normal. Se a Dilma tivesse um namorado, 40 anos mais jovem, e não trabalhasse. Foi uma comparação de matérias, né? Sim. Foi uma comparação. Então, é muito desigual. É muito desigual porque aí você vê que tudo para o lado masculino, ele é bonito, ele é um conto de fadas. Para o lado da mulher, e é isso que as mulheres têm aquela foto. Extremamente misógina, inclusive. Deixa eu te perguntar para as meninas. Até que ponto vocês não acham que essa matéria foi num tom irônico, de ironizar a figura da ex-primeira-dama? Vocês não acreditam que possa ter um tom irônico aí? Não foi. Foi para fazer exatamente um comparativo entre as mulheres. O que nós, mulheres, não podemos aceitar. Comparar mulheres é fazer competição entre as mulheres. Então, teve a mulher presidenta da República com poder, olha como ela se comporta. E a que não tem poder, olha como ela é adequada. Discreta e recatada. Então, esse foi o comparativo das matérias. Veja, isto é, não tem grande diferença do ponto de vista da sua postura em relação a esse processo que nós estamos vivendo aí em relação ao golpe que está acontecendo no Brasil. Falando nessa questão do impeachment e de todo momento a crise política do Brasil, e a gente vê que a presidenta Dilma sofre, sim, muitas críticas, tanto pelo seu trabalho e seu desempenho, mas também críticas pelo simples fato de ela ser mulher. Isso é perceptível, não é? Isso é. É sempre assim. A mulher, quando ela é mais dura, ela é mal amada, ela é mal comida, ela é histérica. Então, a mulher, o posicionamento da mulher é sempre de enfrentamento, mas é sempre tido da maneira mais negativa que for possível. Quer dizer, eu não posso ser bonita, vaidosa e ser uma pessoa bem colocada, ser bem sucedida e falar um pouco mais duro. Então, assim, muito ela sofre pela questão de gênero, sim. E o que a gente vê no Congresso, com os nossos parlamentares, com os discursos, inclusive, que a gente vê, acompanha no dia a dia, é que a gente está sofrendo um retrocesso muito grande e é por isso que a gente não pode deixar passar nada, porque hoje, se a gente sai à luta, é feminaze, são termozinhos absurdos, sempre pejorando a nossa luta diária, que não é uma luta fácil, porque ser mulher não é fácil. Então, eu sempre digo, os homens, às vezes, os meus filhos, às vezes, eles dizem, ai, mãe, para, não precisa tanto. Eu falei, precisa, sim, porque a gente sofre todos os tipos de violência cotidianamente. É de sair de casa, é do trabalho, é um olhar mais, é um olhar que provoca, são os gracejos, são coisas que machucam. Que não são gracejos, né? Não, é, aquelas cantadas, aquelas coisas, aquelas coisas que as pessoas se acostumaram, que é normal e que a gente não acha normal, a gente não se sente, a mulher quer se sentir bonita, sim, mas ela quer ser exatamente como ela é. Eu não quero que ninguém venha me falar que eu, para parecer uma mulher casada, eu tenho que usar saia abaixo do joelho, que eu tenho que cuidar do lar, até porque eu já tenho bons profissionais para isso, entendeu? A liberdade é minha. Então, são questões fundamentais que a gente não pode aceitar de nenhuma maneira, são questões de escolhas pessoais. E tiveram alguns comentários também sobre, especialistas, né? Tem uma historiadora, que é a Mari Del Priore, que ela colocou isso, que pareceu um pouco beligerante por parte das mulheres, né? Ela é especialista em relação à história das mulheres brasileiras. Então, ela disse que as mulheres, as feministas foram beligerantes em relação à condição da Marcela, porque muitas mulheres são como a Marcela e são de um Brasil, vamos dizer assim, invisível, fora das redes, né? E é verdade, então é um pouco isso, não concordo que o movimento foi beligerante, porque ninguém foi beligerante com a Marcela. Nós fomos beligerantes com a Veja, com a matéria, mas que existe um Brasil invisível... Com a abordagem machista que a mídia continua tendo. Mas que existe um Brasil invisível, vamos dizer assim, fora das redes sociais, que ainda tem estes valores, infelizmente, existe. E nós precisamos pensar sobre esses Brasis todos, né? Claro que tu vai ver depois, em relação à opinião dos especialistas, das especialistas na área de comunicação, é diferente. Por quê? Porque elas vinculam a questão da matéria especificamente. Eu acho que é este o tema que nós estamos debatendo aqui, né? Talvez a matéria esteja alinhada com o público da Veja também, de certa forma. Ah, com certeza. Com certeza. Isso também a professora Mari falou. Que bom, tem quem lê a Carta Capital e tem quem lê a Veja, né? Mas qualquer imposição de padrões não é bom, seja para o leitor da Veja ou seja para o leitor da Carta Capital, porque ele cria costume, né? Ele cria hábitos, né? Queria voltar naquela capa da Estuélia, se tiver como mostrar de novo a capa que tem a Dilma numa posição, como se ela estivesse gritando, né? E fala que ela tem problemas emocionais, que ela é histérica, que ela... É, que ela não tem condição de ser presidenta do Brasil, né? Ela não consegue gerir, enfim. Esse é um estereótipo de mulher, né? Primeiro, ela é dura demais para uma mulher e depois ela é emocionalmente fraca, histérica e louca. Isso é normal, né? É, tem uma máxima que diz que quem nunca foi chamada de louca nunca foi mulher. Então, assim, é exatamente isso. Essa foto, se não me engano, parece que não foi nem momento nenhum, foi na Copa que tiraram essa foto. E aí apareceu, circulou nas redes sociais que foi uma foto que ela estava vibrando, ela não estava tendo um surto. Até porque eu não acredito que uma mulher que comanda um país, um país tão corrompido como a gente vive, vá ter esse tipo de ataque na frente. É uma mulher muito séria, assim, ela é muito dura, né? Ela tem uma postura, mas é uma postura digna, é uma postura dela. E aí eles usaram uma imagem para denegrir, e acho que ali está escrito, as explosões nervosas. Então, a mulher, sim, a mulher, ela é sempre tida como louca, insana, histérica. Ou seja, esse é o papel que nós não podemos ocupar. Principalmente quando ela está lutando por seus direitos. Esse é o papel que nós não podemos ocupar. E esse papel não é nosso, esse papel é que colocam. O papel público não é nosso, né? Esse papel não é nosso. O papel interno é o nosso, né? Que aí é o que a Veja apresenta ali. Então, esse elemento, ele é muito preocupante, porque vamos dizer assim, é um retrocesso, como a Séfora disse. É um retrocesso em relação aos nossos direitos, a todas as conquistas que as mulheres brasileiras conquistaram no último período. E é também um padrão em relação à mídia, especialmente aqui a mídia latino-americana. Hoje, inclusive, eu publiquei na minha página no Facebook uma foto praticamente igual da mulher do Macri. Praticamente igual à foto... A Marcela Temer e o Macri, né? Exatamente. Então, a esposa do Macri, não sei, né? O mesmo estilo. Então, nossa, olha, é tão baixo o nível do jornalismo que nem, assim, originalidade conseguem, né? Ou seja, copiar uma matéria da Argentina, uma foto da esposa do Macri, que tem uma... Também uma postura, assim, mais discreta. E a matéria diz isso, né? A volta de uma mulher mais discreta, porque lá também teve uma mulher presidenta da República, né? Que era a Cristina Kirchner. E aí, a volta de uma mulher discreta. Então, esse é um elemento importante da gente discutir, é que são a mulher pública. A mulher pública, se nós formos ver nos livros de história, mulheres públicas eram prostitutas. Então, quando a mulher se coloca no mundo público, automaticamente parece que a sua conduta, o seu corpo e a sua vida estão à disposição do público. E por isso nós podemos ser atacadas. E aqui nós estamos falando, bom, a Séfora é vereadora, eu assumi como vereadora, sou vereadora suplente da cidade também. Fui secretária de Estado. Então, sempre a gente sente essa beligerância, né? Ou seja, você está ocupando um lugar que não é seu. Que não é seu. O seu lugar. É fora daqui. Esse é um lugar masculino. Na matéria da Veja, inclusive, que fala sobre a presidente Dilma, aliás, da Istoé, não há nenhuma fonte citada, né? Inclusive, só se ouve e diz assim, um assessor, alguém de dentro disse, mas não tem uma fonte citada. E o fato dessas matérias terem sido escritas, as duas, né? As duas matérias foram escritas por mulheres. E aí? Esse não é um elemento menor, né? Não sei se a Séfora quer comentar. Eu acho assim que a que ponto a gente chegou, que a gente vê o retrocesso tamanho, que parece que agora, sim, o Brasil vai entrar no eixo, né? Porque a gente vai ter um presidente com a família tradicional brasileira. Casado, homem casado, com um filhinho de sete anos. E a que ponto chega o jornalismo? Porque o jornalismo a gente sabe como é que funciona, né? Não é tudo que você quer escrever que você acaba caindo, porque é editorial. E esses editoriais, eles são extremamente comprometidos com fomentar o machismo nosso de cada dia que a gente vê. Cada vez que se vê a mulher, e isso que a Ariane falou, dessa questão de que a mulher pública, ela está sempre ali, tanto que a gente vê que as mulheres, elas acabam tomando postura. Muitas vezes a gente ouve assim, falar assim, se masculinizam no espaço político, porque é um espaço extremamente machista, é um mundo totalmente masculino, e cada vez que uma de nós assume, é para tirar um homem, porque o espaço não é nosso. A vaga não é nossa. A gente entra, mas a gente não tem o nosso espaço ali. A gente teve que tirar um homem. E é engraçado que a pessoa vem e te cumprimenta. E fala do marido com a Céfara, deve acontecer isso comigo também. Ah, eu conheço o marido. Eu tenho um marido que ele é uma figura pública, e ainda às vezes me chamam, ao invés de me apresentar, a vereadora é a mulher do fulano. Não, eu não sou a mulher de ninguém, eu sou a Céfara. Me chama no meu primeiro nome, porque é assim que eu quero ser chamada. Eu sou vereadora, eu tenho serviço prestado. E essa questão de você acabar ficando mais para se defender, porque a gente precisa se defender. Eu convivo com muitos homens, é extremamente machista, eu não mudei em nada a minha maneira de me vestir, a minha maneira de me portar. E aí eu vejo que às vezes a gente tem que entrar em debate sobre o tamanho da saia, sobre o tamanho do decote, a cor do batom. Então, assim, menos, por favor. Eu acho que são coisas que não eram para a gente estar discutindo, e a gente ainda tem que discutir isso todos os dias. O machismo no Brasil, além de tudo, ele é oportunista, porque, veja, 48%... Serve, não, não, mas assim, eu estou dizendo em relação, por exemplo, à população economicamente ativa. Ah, sim. 46% da população da região metropolitana, hoje, Porto Alegre, é feminina e economicamente ativa. Da população economicamente, 46% são mulheres. 48%, este é um dado de agora, de 2016, 48% das famílias da região metropolitana são chefiadas por mulheres. Sim. Ou seja, eu digo que é oportunista porque querem nos segregar, mas serve a gente, né? Dividindo pau a pau a responsabilidade fora do lar, o sustento da família. Então, esse é um elemento importante da gente discutir também, né? Nós não... Aonde... No ponto que as mulheres brasileiras chegaram, nós não temos mais como aceitar esse tipo de situação. Sim, mas aí é que a gente vê... O machismo, ele não é... Ele não é somente masculino. É o que a gente ainda vê, porque nós ainda somos rivais. E a gente não tem que rivalizar. A gente tem simplesmente que entender que cada ser humano é de um jeito, independente do sexo até, independente da questão de gênero. E, infelizmente, o machismo, ele está muito entranhado dentro de nós mesmos, mulheres, quando a gente acaba apontando uma a outra, quando a gente acaba ferindo e falando. E eu via nessa questão da Dilma, então, é um absurdo que eu ouço todos os dias. E onde eu chego, eu falo, eu não aceito mulher falando mal de mulher. Eu não aceito, eu não admito. Porque eu sofro tanto quanto a outra sofre, entendeu? Então, a gente não pode admitir. Pode falar o que quiser da presidenta. É incompetente? Não sei. Aí é um questionamento agora. Chamar tudo o que essa mulher sofreu na época da Copa. Ei, Dilma, vai tomar. Ei, entendeu? Isso não. Isso é pelo fato de ela ser mulher. Se fosse um homem no lugar dela, jamais seria vaiado, jamais seria xingado, não teria sua sexualidade colocada à prova. Como se ela precisasse, como se a gente precisasse falar da sexualidade. Eu falo se eu quiser, isso é uma coisa minha. E a sexualidade, além de depende da questão do sexo. Mas ela é uma mulher pública, né? Entendeu? E pela questão do público, mas isso eu deixo muito bem claro. A minha vida, eu tenho a minha vida pública como política, sim. Eu tenho os meus momentos de lazer, sim. Eu tenho a minha família. Eu não deixo de fazer nada, nada, nada. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem que também, que dá a volta por cima. Eu digo, eu sou vítima, mas eu não me vitimizo. Esse papel não é comigo. Mas as mulheres brasileiras têm essa característica, né? Você tem que dar a volta por cima. São mulheres, né? Muito lutadoras, mulheres. E outras... Desceu, né? Com o movimento que tomou... Sim, como vários movimentos que estão surgindo, vira e mexe que hoje com a rede social, o que acontece? É tudo instantâneo. Você abre ali, você nem sabia, você ficou duas horas sem usar a rede social, quando você abre, já tem assim um turbilhão de informação e as pessoas estão opinando. Isso é bom para conhecimento geral e é ruim para uma outra leva que a gente vê, às vezes, de formação de alienados da rede social, que não vão procurar um outro consulta, se não a rede social. Então, hoje a gente tem tecnologia, o ser humano evoluiu, as coisas evoluíram, mas nesses assuntos ainda são tidos como tabus. Então, não, a gente não vai aceitar nenhuma mulher mais sendo rebaixada pela sua condição de gênero. E essa questão de ter as autoras da matéria, né? Mulheres, isso é, obviamente, que é pensado, né? O nível de jornalismo é tão rebaixado, se é que pode se chamar de jornalismo, é que você... Já é provocativo. Vocês são jornalistas, né? Eu não sou, então, vocês que têm que fazer essa análise, né? Aqui. Mas é tão rebaixado que é exatamente isso. Escolher uma mulher para escrever isso para, teoricamente, dar uma legitimidade para o horror que está sendo escrito ali. Sim, como se as mulheres concordassem com aquilo. Tem uma moça na internet que ela está ficando muito famosa, inclusive, porque, assim, ela é capaz de falar as coisas mais obscenas da face da Terra. Então, eu não sei se tem um vídeo que eu acho até interessante as pessoas para ver o quão grau as pessoas estão se perdendo, porque as pessoas hoje querem likes, querem compartilhamentos a todo custo. E é uma mulher que ela simplesmente, ela diz, num dos vídeos, meu filho me mostrou, mãe, vem cá, porque ele já me mostra tudo e fica aquela loucura. Assim, é que o homem tem direito, sim, de chegar tarde, tem que ter a mulher chorazinha em casa, assim, esperando, com a juntinha pronta. E, uai, não, menos, por favor. É, a internet... Entendeu? Então, assim, as pessoas também estão fazendo isso, porque as pessoas estão... Está faltando autocrítica. Vale tudo para ganhar curtida, vale tudo para ganhar um milhão de seguidores, mas não é meio assim. E o machismo está em... Um milhãozinho agora. Última pergunta, Guilherme. A gente está aqui conversando eternamente. Três mulheres... Guilherme está quietinho. Não gosto de ter menino. Não, é que eu estou com ouvindo o ponto aqui, ouvindo a direção. A questão do machismo, ele atinge todas as ideologias. A gente fala que a esquerda é menos machista, mas, quando teve o episódio da Janaína Pascoal, muitos homens... A Janaína Pascoal, que é uma das autoras do pedido de impeachment da presidenta, ela teve um vídeo em que ela se portou de maneira quase como... Como definir. Ela estava bem... É que parecia que ela estava em surto. Não, é uma questão de ter um comportamento machista ou não. Mas teve alguns exageros. Tem exageros. Tem exageros. Tem exageros. Tem exageros. Em certos assuntos, você, enquanto mulher, se você não vai construir, você não destrói. É o momento dela. Ela tem que ser respeitada. O machismo está em todos os lugares. Em todos os lados. O machismo está em todos os lugares. Em todos os lados. Mas eu acho que também faz parte muito do tipo de vida que tu leva e do tipo de, vamos dizer assim, ideal que tu acredita. Se tu defende a igualdade, obviamente que tu vai ser menos machista do que o que não defende a igualdade. O que não quer dizer que vai ter machismo zero. Exatamente. Bom, então, quero agradecer a presença. Agora vou corrigir a abertura aqui. A gente está substituindo o Bives, então a gente se perde um pouquinho porque não está muito acostumado. Bom, a vereadora Céfora Mota, Partido... Socialista Brasileiro, PSB. E a Ariane Leitão, que é conselheira municipal dos direitos da mulher em Porto Alegre, está a vereadora agora também. É suplente. Eu assumi como vereadora, sou vereadora suplente Partidos Trabalhadores em Porto Alegre. Muito bem, ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Marisa. Obrigada.